Galera, vamos para mais uma corrida aqui agora com o Felipe Massa. A gente está no circuito aqui que eu não lembro onde era, mas está chovendo demais. Eu não costumo correr na chuva. Gosto mais de correr em pista seca, mas já troquei pneu. Estou com o pneu de chuva aqui apropriado, então está tranquilo. Vamos ver se o carro vai ter boa estabilidade. Se ele vai segurar, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente é Felipe Massa, a gente é Brasil. E o brasileiro não desiste nunca, né rapaziada. Então vamos embora. Muita água na cara, deixa eu ficar em primeiro, isso aí fica mais fácil, né. Deixa eu ficar tomando cachoeira na cara aqui. Estamos na primeira posição já. Com cuidado só para o carro não deslizar. Que essa pista aqui está lisa igual sabonete. Vai se inscrever no canal, ativando o sininho. Que é o potencial do Brasil aqui. Os brasileiros são os melhores pilotos do mundo. E a gente está com o Felipe Massa aqui mostrando o nosso potencial, galera. Vou mostrar para a gringa aí que a gente também pode ir na Fórmula. Essa pista está muito molhada, galera. Não posso sentir a prazer a saída aqui, ó. Tem que tomar bastante cuidado na fila. Mas tem que meter o giro no motor, senão o carro é controlado. Eles estão doidos ou tem um rumo aqui nessa pista? Eles estão doidos. E para que eu também tenha um erro aqui? Bota mais potência do que o necessário. Mas vamos puxar, vamos fazer esse motor da Ferrari trabalhar. Os engenheiros que estão pensando muito nos motores. Estão pregindo cada milhão de seguidos do motor. E eu quero dar esse tipo de resposta para eu ver um bom indicado aqui para a equipe da Ferrari. Então vamos puxando sem medo de acelerar. Sem medo de puxar, tá chovendo, tá? Mas a gente não é de açúcar. Um pouco de açúcar. Aí vai dar problema, mas não é então. Agora pisar a fenda, a gente está perto de chegar. Na linha de chegada, a gente vai fazer uma curva. Essa curva é agressiva. Aqui muita gente roda nessa curva. Aí não vai ser o nosso caso. Já tem conhecimento dela. A gente estudou muito. Muitas horas de pegar nessa curva. E agora é acelerar e buscar o nosso título para o Brasil, galera. Galera, quem curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente conseguiu fazer uma volta impressionante. Foi uma volta, assim, pensada em milímetros de centésimos de ceguinho. A gente fez um trabalho incrível. A equipe se empenhou demais, sabe? Foi sensacional. Não tem nem o que dizer. É alegria pura. Colocamos o pneu certo. Mudamos a estrutura do carro para um dia de chuva. E conseguimos esse resultado fabuloso. É muito legal, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Mostrando aí o empenho dos brasileiros na corrida. E superação mesmo. Não importa o que está chovendo. A gente vai dar show até embaixo d'água. Tá bom? Deixem o like. Se inscrevam no canal, meus amigos. E até o próximo vídeo. Agora é hora de comemorar. Só a alegria. Fazer a festa. Valeu! Tchau. Tchau.